A CIDADE NO BRASIL 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 A senhora, a senhora, a senhora, a senhora. Então isso é... Então, qual é a questão? Mas é bale, isso depende de uma fase de educação. Isso depende de um objetivo. Tem de complicação que tem que eu acho que é o que eu quero dizer. Sem dúvida, eu quero dizer, então eu quero dizer que eu quero fazer o que é o que é que eu quero dizer, eu quero dizer que é possível a pessoas, mas não tenho que fazer o que é que é que é o que é. Mas a outra coisa que eu quero dizer é que o que é que é a relação, é que eu quero dizer, não sei que é que tem uma coisa que você quer dizer, ... Mas a coisa que a gente tem que dizer ou a confusão de saúde, eles estão na nossa conformidade da lei da criação de saúde, ou que o senhor quer já ouviu que ele quer um bom ano, até que bom ele tinha. Então, para a prevenção, quer dizer, uma coisa que eu não sei dizer, até de fazer o segundo. Mas eu faço o segundo, eu não sei que é uma, sobre o nível de psicologia, é uma, se eu for fazer isso, que seõe a fazer uma rota parcialidade assim como uma olhada. Minha defesa é a 思ida como uma resposta mentora de edificação no ânimo de edificação, além do tipo de edificação, de graça e reflexão. A arte no ânimo de edificação, que o estes não têm sido mais afetadas, Então, como há até a selha do mundo, enfim que temam ele, já há o selquê do tráfico com límite para a reventilação, dão para o encontro de vida com a desigualdade Hamilton, que são tentados de ter que fazer a provocação. Primeiro ponto é o que eu tô com a reventilação de passos de pauta, uma nova proposta... é um movimento com o Tomás, que é um movimento de passos de direção de segurança até os direitos. Mas, para que a reventilação de segurança, Obrigado. O que é o que é o que é? na questão de despacistência maior, e, hoje, o dia, a gente tem que produzir, e, a gente tem que fazer isso, e, no final, a gente tem que fazer isso, então, o que é que a gente tem que fazer, o que é que a gente tem que fazer isso, e, o que é que a gente tem que fazer isso, Eu sou a professora Domingos e a pessoa que me conhece, eu sou o que é que a pessoa que me conhece. Eu sou a professora Domingos e a professora Domingos e a professora Domingos. Então claro que a gente 대afocado sabe o que você já não pode estudar se atender bem mais uma das razões como se eles fundiam sempre. A deles é outra forma de circun Знаz uma dos can Sanger ou uma doença, extensão, extensão, compartil時เชo... O medication é tentando adversary. na primeira brainstormação, a não vai ouvir o mesmo, a gente não vai discutir, como é o primeiro grupo que você disse, ou quando a tecnologia, uma intervenção para umряд de intervincar, para uma avance, e a gente, então vamos falar sobre isso, como é o que você disse, como é a gente, como é a gente, e as pessoas amigas, mas não é interessante, eu acho que a gente vai fazer isso, então eles estão comprando a coisa passada pela minha boa o mesmo. A reforma, conforme eles contam o problema, não tem as funções de forma excessiva, são pressionais. É pouco isso, meu amigo. É complexa e não vai radiar, mas que ali não tem dinheiro de corpo, não tem dinheiro de corpo, não tem dinheiro de corpo. Então, eu tô inventando. Ele toma como essa pergunta, não vai pra gente fazer uma abstrata e pode manter a transmigração. Eu ninguem os entereços e não vou fazer o valor da publicação, por isso vai ser que ele formou a previsão da publicação, ele foi o que ele me livrou a previsão da procura de uma autoragem, é que é o que você tem uma coisa de hoje, quer dizer que você tem um passo a passo a passo a passo de passo a passo, ou que você tem um passo a passo a passo, que a passo a passo aqui, ou seja, padrão, ou seja, e a vida muito precisa, e o objetivo final do mundo, o que você tem de fazer dentro do nosso trabalho, a necessário de fazer o trabalho, que é cobrir, e que preferir o ritmo da vida, ou seja, ou se não, ou seja, Eu acho que é muito importante. O que é o que é o que é o que é? É isso aí. O que é o que é o que é o que é o que é? Uma coisa inicial é a sintigrafia, o adaptado à sintigrafia também é assim que é por um mundo. Eu tenho que ter uma questão de um dos pontos que eu estou aqui, que eu acho que eu tenho que ter um momento em caso de uma fase inicial, de uma vez a uma produção que eu tenho agora, se não é possível, de uma aplicação muito provavelmente de terapia. O adaptado é uma mobilização prudente. Então, eu acho que é uma mobilização muito forte. Então, eu não vou agraver a mobilização. A questão de uma mobilização, principalmente a postura, que eu tenho que ter um caso postulante, então, a postura, então, a postura, então, a postura. Então, a mobilização é uma mobilização intensiva. L'ocêa é todo o mundo. Então, essa é a quantidade de sintetismo que é responsável, sobretudo, o insulito, e a nossa gravação sobre os discrimidos, sobretudo, em suízo de troubles neurologicos, etc. Cê é o lance de condicionamento do autofilismo, sobretudo, de troubles neurologicos, e a suízo de dificiles sensoriais, e a suízo, de dificiles sensoriais, o adaptante. A Axel Pereira, que é algo que a gente já viu, e a gente já viu os pacientes, e a gente tem que prestar a suízo, alas de vida, que tem que estar neria a cabeça, tem 12 horas que o município, então, é, mas tem que. Tem que fazer um problema a experiência de condicionamento, de mistura, O nível de enchargem de funções superiores não é muito importante, mas com o nível de enchargem de funções superiores.